Eu vou estar bem longe quando você receber essa cara Eu vou prever e sentir saudade que viver essa farsa Hoje em dia eu não sou Não ouvi mal, não depois Uma noite é normal da saudade dos dois Hoje eu me lembro aqui Agora eu me lembro que a saudade é outra Vou voltando pro zoteiro Na vida do interior Na cidade o povo seja aquela é da roça Que não se acostumou Vou voltando pro zoteiro